Eu trabalho no tribunal há 20 anos, sou sindicalizada desde o primeiro dia que eu entrei no tribunal porque eu sempre achei que a gente precisa ter o apoio dos colegas e de um grupo que se disponha a defender os nossos direitos, claro que com a gente junto também. E o sindicato me deu isso, desde o começo eu me senti parte de um grupo que lutava pelos mesmos direitos buscando melhorias para a categoria, buscando o que era bom para o servidor. Então eu sempre me achei parte do grupo, tanto que logo em seguida, durante todo esse tempo que eu estou no tribunal eu me tornei delegada sindical, hoje eu faço parte da diretoria do sindicato e eu acho que eu contribuo com os colegas através dessa participação. Então eu incentivo muito que as pessoas procurem se filiar, se sindicalizar porque ninguém vence nenhum tipo de batalha sozinho. É sempre com a união, é sempre junto que a gente consegue conquistar os nossos direitos. Obrigado.